Não quero pandemônio, nem pandemia, não quero mais essa agonia Não quero errar de novo, eu quero é paz pra sonhar meu povo Eu quero um valor verdadeiro, eu quero um amor bem brasileiro Não quero errar de novo, eu quero é paz pra trabalhar meu povo Não quero o cruel, nem o duvidoso, presente sem futuro, nem passado já sem gosto Não quero o que só sabe enrolar, nem quero o que não sabe trabalhar Não quero ficar aqui parado, também não quero voltar pro passado Por tudo, tudo, tudo que admiro, prefiro Ciro, prefiro Ciro Eu sou o Brasil que eu quero e admiro, prefiro Ciro Prefiro Ciro Ciro Sou rebelde porque quero ver mudança Sou rebelde porque sinto esperança Um rebelde nunca cede, nunca perde Enche o peito de coragem, sempre avança Sou rebelde contra a fome e a injustiça Sou rebelde pra acabar com tanta pobreza Sou rebelde e chega, chega de motretas Sou rebelde pra acabar com tanta tristeza Sou rebelde todo lado dos que sofrem Do operário da mulher e da criança Dos que vivem endividados, apertados no salário Dos que olham sem poder entrar na dança Sou Ciro toda hora, todo dia Ele é a rebeldia da esperança Temos fé, muita coragem e alegria Somos todos rebeldes da esperança Tenho sofrido demais Tenho lutado feito louco Lá no passado eu morri Mas no presente eu não morro Tenho um amigo de fé Tenho tudo que prefiro Tenho tudo que prefiro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do Ciro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do Ciro Tenho sofrido demais Tenho lutado feito louco Lá no passado eu morri Mas no presente eu não morro Tenho um amigo de fé Tenho tudo que prefiro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do Ciro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do Ciro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do Ciro Pro Brasil ficar de pé Estou ao lado do Ciro Tá cansado dos mesmos de sempre De seguir no mesmo giro Tá na hora de você olhar pro Ciro Tá na hora de você olhar pro Ciro Tá cansado dos mesmos de sempre E seguir no mesmo giro Tá na hora de você olhar pro Ciro Saber que um rouba mais faz E o outro que se rouba sem fazer Isso você não vai querer No pé dá um tremendo tiro Então agora tenha certeza Tá na hora de olhar pro Ciro Agora tenha certeza Tá na hora de olhar pro Ciro Não preciso falar mal Nem forçar sua decisão Mas sei que a dúvida aumenta Quando chega a eleição Por isso preste atenção Não é só porque eu prefiro Mas já tá na hora De você olhar pro Ciro Já tá na hora De você olhar pro Ciro Olha pro Ciro aí, gente! Ainda é cedo pra pensar em eleição Mas eu já tenho um nome no meu coração Também tem gente que hoje pensa diferente Mas que me diz que talvez mude lá na frente Toda pesquisa mostra que o Ciro Gomes Chama a atenção das mulheres e dos homens O Ciro tá dentro do seu coração Se já não é a primeira É a segunda opção Muitos de Lula pensam nele escondido Muitos de Bodo também se sentem atraídos E quanto mais tem candidato que desiste Ciro Onda Massa é aquele que resiste Por isso digo Com total convicção Que Ciro Gomes Vai ganhar seu coração Por isso digo Com total convicção Que Ciro Gomes Vai virar esta eleição E Ciro Gomes Vai ganhar seu coração